Olá, seja bem-vindo ao canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população. Vamos entrevistar hoje o professor, o doutor Quirino Cordeiro, que é médico-psiquiatra, diretor de um hospital psiquiátrico da Santa Casa e professor de junto da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Vamos falar um pouco sobre o ambulatório do serviço dele. Como é que funciona o sistema ambulatorial lá do CAISP? Hoje, no nosso ambulatório, nós atendemos mais de 3 mil pacientes mês. No nosso ambulatório, nós oferecemos atendimentos a pacientes com quadros de dependência química, quadros relacionados a problemas psiquiátricos na infância e adolescência, na população idosa e quadros psiquiátricos gerais, como quadros psicóticos, alterações do humor, alterações de ansiedade. Muito bem. Esse sistema ambulatório explica para a gente como funciona. A pessoa marca uma consulta, vai lá e atende. Explica o funcionamento, para a gente poder entender. O ambulatório, ele recebe pacientes tanto de demanda espontânea, o paciente pode ligar no hospital e marcar a sua consulta, e também pode ser encaminhado dos outros serviços internos do hospital, como por exemplo, do pronto-socorro. O indivíduo pode ter um quadro mais agudo, ele passa para o atendimento inicial no pronto-socorro e tem a sua consulta depois agendada no ambulatório, para que não se perca a continuidade do seu atendimento. Esse sistema, então, funciona como se fosse um serviço, como a gente faz no dia a dia. Eu quero marcar uma consulta com o médico, vou lá e marco o médico. Eu quero, faço a consulta e volto para casa, é isso? É como se fosse um consultório particular, mas com a vantagem de ser um atendimento gratuito à população. Esse tipo de abordagem terapêutica e de organização de serviços de saúde é muito mais simples, no entanto, não deixando de ser extremamente eficaz e eficiente na abordagem terapêutica dos nossos pacientes. E a resolutividade para os pacientes, a resposta aos tratamentos, como é que é? É extremamente alta. É um tipo de atenção no que diz respeito à organização dos serviços simples, pode ser ofertada por um único profissional e com resultados extremamente importantes, diminuindo taxas de internação hospitalar, diminuindo necessidade de busca a serviços de emergência, aumentando a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Obrigado, Dr. Querido, por informações tão valiosas. Este é o canal da Psiquiatria, com mais uma entrevista de qualidade. Compartilhe e divulgue, porque a população precisa dessas informações. Legenda Adriana Zanotto